Boris, eu tenho uma pergunta interessante, eu acho, para mim pelo menos, não sei se para as pessoas, você é um jornalista de 80 anos, um cara bem vivido para caramba, viu muitas histórias, eu queria que você me desse um pouco de esperança dentro da minha cabeça de escrever na sua visão de mundo qual foi o melhor momento do Brasil e que o Brasil deveria copiar esse momento para ser um país melhor. Eu acho que, eu não peguei o tempo do ditador Getúlio Vargas, Arthur Bernardes, Campos Salles, Nilo Pernambuco, mas eu vejo duas figuras que eu acho que tiveram a noção de Estado do Brasil, eram pessoas preparadas, não sofreram nem acusações, que eram pessoas éticas e moralmente íntegras, e eu vou citar um, é o presidente Geisel, Ernesto Geisel e Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Eu conversei com vários presidentes da República e ex-presidentes, e vejo nele pessoas que tinham planos para o Brasil, que traçavam rumos, certos ou errados, esses rumos eram traçados. E procuravam se cumprir ou mudar de rumo. Eu imagino o que seria do Brasil se o Fernando Henrique Cardoso fosse o presidente no tempo em que o mundo ficou favorável e até o Lula conseguiu algumas coisas positivas para o país. Conseguiu porque o mundo estava favorável, juros negativos e tal. O Fernando Henrique precisou usar muito da sua criatividade para salvaguardar o país, não para evoluir. Não é apagar incêndio também? Apagar incêndio. Porque tem muito incêndio, né? Tudo isso. Então, isso que eu estou falando é quase coisa de almanac, mas é o que eu penso. A sua visão agora, para mim, é insurpreendente o Ernesto Geisel. Eu estou até meio assim, porque eu não vivia o Ernesto Geisel. Eu acho que eu nasci, ele era o presidente, eu acho. Em 76 que eu nasci, ele era o presidente. Veio o Médici, veio o Geisel e o Figueiredo. O Figueiredo, isso. Então, o Geisel é ali em 76, 75? É, 77. Eu não lembro, eu sou mal de idade. Mas por que o Geisel foi tão importante? Porque ele tinha noção de Brasil. Ele tinha noção de Brasil. Eu não vou... Até porque eu não me lembro de todos os programas, mas ele tinha noção de Brasil. Tinha noção do mundo. Conhecia. Claro que o Geisel teve facilidade, porque era ainda um país. que tinha... Ele tinha um governo autoritário. Ele dirigia um governo autoritário. Mas ele sabia das coisas. E o Juscelino? Juscelino. Eu acho que o Juscelino também foi uma figura importante. Ele é muito cultuado. Eu acho que ele foi importante. Você perguntou quem eu achava que era. Sim, sim. O Juscelino construiu Brasília e era uma figura simpática, conciliadora, mas nos legou a inflação. Ele começou a construir Brasília transportando tijolo de avião. Então, eu acho que... Mas ele tem virtudes. Também teve a visão de começar a industrializar o país. Tem presidentes que conduziram bem o país. O Getúlio, que foi ditador e um ditador sanguinário. Depois foi eleito presidente. Como ditador, soube explorar bem a questão americana na Segunda Guerra Mundial. Colocou a tendência do Brasil, naquela época, das cúpulas, era pró-nazismo. O Getúlio soube negociar com os americanos. Negociou a nossa primeira... A ciaria, a fabricação do aço, volta redonda. CSN, né? Hã? CSN. CSN, ele negociou com o Roosevelt, enfim... Os aliados, né, Bras? Tem virtudes. Eu vejo até virtudes numa pessoa que eu acho que tem menos virtudes, que é o Lula. Algumas coisas o Lula evoluiu. Não é das minhas preferências, porque eu acho que no frigir dos ovos, os males que ele causou ao país foram muito maiores e muitas coisas que estão acontecendo agora neste governo são herança maldita do governo.